Oi gente, aqui quem fala é o Owen. Pra quem acompanha o meu canal sabe que eu não tô fazendo muito mais vídeos e sim live. E também sabe que minhas lives tem o hábito de ir pra assuntos mega aleatórios. Mas o que está mesmo são as lindas das luvas de formiga. Você pega um monte de barbante e pendura esses ferros de passar ligados numa extensão enorme. Tem vários ritos de passagem. Tem o feijão cansado. Feijão cansado é legal. Um desses assuntos mega aleatórios é RPG. Já faz um tempo que eu prometi e também andam me pedindo pra eu narrar uma mesa. Então, bora narrar e jogar uma mesa. RPG é mais ou menos como jogar The Sims. Você cria um personagem e vai fazendo coisas com ele. A diferença é que RPG costuma ser mais fantástico que mágico e tem sistemas diferentes. O sistema que eu vou usar pra narrar é o Storyteller. Então se você já ouviu falar de Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, Changeling ou Sonhar, Mago Ascensão, Aparição e Esquecimento... Com certeza você vai se sentir em casa. E se você não ouviu falar e está acostumado com a ideia de classe e tudo mais... Não é tão diferente assim. A diferença é que nessa narrativa todos vão ser lobisomens. Eu escolhi esse sistema porque ele é bastante completo e fácil de explicar pra iniciantes. E lobisomem geralmente estimula a cooperação entre os jogadores. Se você ficou interessado em participar... Para tudo porque eu preciso que você preste atenção. Só tem 5 vagas pra jogar. Não dá pra narrar pra todo mundo. Porque voltando ao exemplo do The Sims, vira uma bagunça. E mesmo que eu tente ajudar e consertar as coisas, tem um potencial muito grande de dar ruim e problemas. Tá, mas então o que eu preciso pra mim escrever? Eu preciso de um conjunto de dados? Eu preciso de livros? Não. Bastam 3 coisas. Ter um fone e microfone. Ter tempo pra jogar das 22 horas até mais ou menos uma da manhã. E ter algum espaço que não incomode os outros. Tendo essas coisas, eu preciso que você vá até o meu canal do Discord, link na descrição desse vídeo. Entre na sala Inscrições RPG e faça sua inscrição. Lembrando, se você não tiver essas coisas, você não vai poder participar e jogar. Porque os jogos vão ser de sábado à noite, das 22h às 1h, e vai ser por áudio. Eu preciso que as pessoas falem as suas ações, eu preciso narrar. É muito mais fácil narrar em voz do que por texto. Na primeira mesa, vão ser definidas as vagas e a criação das fichas. A live vai ser agora, nesse sábado, dia 15 de fevereiro, às 22h do horário de Brasília. E a live vai ser feita na Twitch, link aqui na descrição do vídeo. Porque lá, eu não tomo flag aqui pro canal e também não misturo com conteúdo. Eu posso colocar músicas. Dá pra ficar um ambiente um pouco mais tranquilo comparado ao YouTube. As inscrições são válidas até o começo da live, no sábado. Dúvidas podem ser tiradas aqui nos comentários, mas eu não vou aceitar inscrições nos comentários. É isso aí! Falou, povo! Até mais! Tchau! Tchau!